Morador na rua João Alberto Minaré, no bairro Leda Médula, juntamente com a esposa e dois filhos pequenos, o munícipe Jair Grego Filho esteve até a tarde desta segunda-feira com um grande problema em seu quintal. E a expressão grande problema não é nenhum exagero, quando se tem no quintal uma vaca morta, supostamente prenha, e morta desde a noite anterior por razões desconhecidas, sendo um animal também de propriedade desconhecida. Jair Grego solicitou ajuda à reportagem da Vale TV Barretos, porque, segundo ele, a vaca já estava bastante inchada, e logo entraria em putrefação, não estando ele conseguindo a retirada do animal, mesmo já tendo contato com alguns setores públicos, sendo toda a história relatada à nossa equipe. E a gente escutou barulho inusitado, barulho caindo, caição de tijolo, tudo, né? E do nada eu deparei, vim aqui até o fundo olhar a situação, e eu vi essa vaca caída aqui no nosso terreno, e ela estava desorientada ontem, ela estava com o olho aberto, estava respirando, aí quando foi hoje na parte da manhã, ela não estava respirando mais, estava desorientada, não sei se estava desorientada, veio o menino me ajudar aqui, tentou salvar o bichinho para ver se reanimava ele, e eu gostaria de estar comunicando ao proprietário, que a gente não sabe quem, que é o dono do animal, porque está caído aqui no nosso terreno, então eu queria que alguém tirasse para a gente daqui, com o mais rápido possível, com urgência, e pedir ao meio ambiente, os órgãos da prefeitura, até o prefeito Guilherme Ávila também, poder atender esse fato ocorrido aqui, né? Porque, então, é uma situação que fica difícil, ela ficar aqui no nosso quintal aqui, e a gente não tem o que fazer, como é que a gente vai poder fazer a retirada do animal? Não tem como, mas... O dono você não localizou? Não localizei, já andei ao redor aqui para ver se achava o dono do animal, eu gostaria até de pedir ao dono que o seu animal está aqui na nossa casa, aqui no nosso terreno, caído aqui, está praticamente sem vida, né? Para falar a verdade, né? E a gente não é que a gente quer que leva a mão, entendeu? E eu quero que venha fazer a retirada do animal a vaca o mais rápido possível, para poder tirar daqui, porque a gente não tem condições de ficar com ela aqui, entendeu? Uma das maiores preocupações de Jair era com o fato de que o dia seguinte seria feriado, e se o animal permanecesse em seu quintal, a situação ficaria insustentável, sendo informado também que o dono da vaca, até aquele momento, não havia se identificado. Eu trabalho também, tenho o meu serviço, então eu não posso ficar perdendo o meu dia de serviço para vir fazer a retirada do animal, entendeu? Então eu quero fazer a retirada, porque é o que vem fazer retirada para a gente, entendeu? E é isso, porque eu quero pedir ao proprietário para ver se vem fazer retirar o animal daqui para a gente o mais rápido possível.